Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo em mais um épico evento. Dessa vez estamos aqui numa manada de... Nossa, eu tô sendo cercado... Ih, aquele lá já era. Foi pego. Não, a gente já perdeu o Ava Ceratops. Não. Mal começou aqui. Eita, passou o Dilo aqui do nosso lado. Tá, conseguiu pegar aquele coitado daqui. Sério, muito obrigado por aquele Ava. Ele foi tipo o sacrifício. Porque os caras eu acho que vão me pegar. Se não fosse ele, muito obrigado. Então, head tag é... Head tag é... Head tag é Ava Hero ou Ava Herói. Vamos ficar aqui no meio do mato agora. Não, galera. Olha os Uttas ali. Ih, a Pauta olhou pra gente. Comida? O que parece? Não, 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 não. Vamos correr aqui pro meio do mato. Ficar bem escondido. A grande manada tá bem ali, ó. Eu que fiquei muito atrás mesmo. Ih, rapaz, e agora? Oi, já conseguiram pegar outro. Mal começou aqui. E já temos uma... O outro caiu aqui também. Nossa, estamos perdendo todo mundo. Que horrível. Tá, vamos indo aqui. Vamos correr. A manada eu acho que correu pra cá. Tenho certeza. Ali, ó. Tem dois Avas me seguindo, beleza? Não tô sozinho, pelo menos. Ali, ó. Tô vendo eles. Caraca, tô lá na frente. Espera aí, por favor. Espera, gente. Tá, os Avas aqui tão vindo. Tem mais um Ava lá atrás. Caraca, tinha três perdidos junto comigo. Mas pelo menos agora a gente tá conseguindo se aproximar aqui da grande manada. Olha só. Tem alguns que ficaram cansados. Eu também vou ficar cansado daqui a pouco. Opa, e aí? Passando aqui do lado do pessoal. Muito bom. Olha, já começaram a correr. O bom é que daqui a pouquinho provavelmente eles vão descansar. A gente pode deitar e recuperar. Caraca, a gente já começou. Tem um Ava em cima da pedra, viu? Caraca. Você não viu nada. Ih, rapaz. Pera aí. Tem um Dilophosaurus aqui. Olha só. Olha só. Ele tá mordendo. Ele tá passando aqui, velho. Tá passando aqui. Corre, corre. Não, bati a cabeça na... Não, 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 não. Corre, corre, corre. Caraca, velho. Corre, corre. Vou fugir. Eu me perdi da manada onde que ela foi. Vou ficar bem aqui escondido. Caraca, os Dilophosaurus estão caçando a gente. Olha o Dilophosaurus. Olha o Dilophosaurus ali. Sai, Dilophosaurus. Larga do meu pé. Larga do meu pé, cara. Calma. Tá cheio de Ava aqui. Tá todo mundo perdido. Tá, eu acho que ele saiu. Saiu. Bora, bora, bora. Vamos lá pra cima. Vamos correr aqui, ó. Ó, tem um ali. Ah, ele me viu? Não, ele não me viu. Beleza, consegui passar aqui, ó. Tô de boa. Aí, ó. Conseguimos fugir. Caraca, velho. Eu não consegui recuperar nada. Ah, a grande manada tá ali, ó. Ih, eu tô bem à frente da manada. Eu tô bem à frente da manada. Eu achei que eu tava perdido, mas não. Aí, a manada tá passando aqui do nosso lado. Ih, vamos lá agora. Bora, 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 bora. Vamos correr. Tem um... Ui, ui, ui. Sai. Ah, deu a cabeçada nele. Errei, na verdade. Ih, os caras ficaram presos ali, ó. Nossa, a manada ficou presa. Ai, caraca, passou um dilo aqui. Caraca, ele tá sendo atacado toda hora. Olha ali, ó. Mais um Ava caindo. Nossa, acho que mais um Ava caiu. Nossa, coitado dele. Vamos subir aqui e recuperar. Pelo menos a gente conseguiu se afastar aqui, né, do grande perigo. Aqui, ó. Aqui tá bom. Vou ficar por aqui. Deitar agora e recuperar. Aí, beleza. Ih, caraca, o barulhão, velho. Olha a tropa vindo. Olha a tropa vindo aqui. Beleza, o pessoal já passou aqui, ó. Vamos se levantar. Bora dar uma corrida. É claro que ainda tem alguns Ava Ceratops aqui atrás. Estão descansando, né. Mas eu já vou lá pra frente. Bora. O problema é que aqui o nosso avinho, ele não aguenta quase nada de mordida. Tipo, sei lá, três ou quatro e já era. É sim. Tá, vamos correr aqui, ó. Vamos por aqui. Tá, tem um Ava deitado aqui, mas a gente não precisa deitar agora. Tem um galimimus ali. Watch. Tem um galimimus. Aqui, ó. Aí, perfeito. Agora a gente deita aqui. Sério isso? É sério isso? Tem um Alberto ali, velho? Volta, volta, volta. Agora sim. Não, o Alberto. Alberto, velho. Cara, que eu fui deitar bem de boa e o Alberto tava ali. Essa foi muito boa, velho. Essa foi muito boa. O bom é que ele não quis caçar ninguém, né, pelo visto. Ele só tá correndo mesmo a manada. Ih, rapaz, eu acho que é pra baixo. Agora eu tô perdido, velho. Não, é pra cima. Pra cima. Ih, passou outro aqui, velho. Nossa, que susto. Corre, corre, corre. Eu tô ficando cansado. Nossa, eu vou ficar pra trás. Não. Tô cansado. Piedade. Piedade. Piedade aqui, ó. Não, eu não. Piedade. Por favor. Nossa, quanto Alberto. Socorro. Não. Aqui, ó. Amigo, amigo, amigo. Socorro. Piedade, velho. Piedade. Eu sou um simples ava. Ali, pegaram um ava ali. Nossa. Não, 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 não. Nossa, ele me assustou só. Beleza. Cadê a manada? Ah, foi pra baixo aqui. Beleza. Vamos indo pra baixo. Nós vamos comer muito rápido esse ava. Ih, não vai durar nada. Vamos correr pra lá. Tentar chegar o máximo possível perto do nosso grande grupo. Sério, a gente tá muito perdido. Ó, o outro foi ali pro meio da árvore deitar. Sento ele, sento ele. Caraca, tô fando com fogo. Tá, os Alberto tão ali comendo o coitado do ava. Beleza. E a gente tá correndo aqui, ó. Pra recuperar o quanto antes. Tô indo, cara. Tô indo. Fica tranquilo. Aí, ó. Bora, bora, bora. Vamos pelo meio do mato aqui. A gente consegue despistar eles facilmente. Aqui. Rapaz, volta, 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 volta. Ó, ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Ó, ninguém viu nada. Tá de boa aqui, ó. Tranquilo. Passaram reto pela gente. Uma dádiva dos ninjas. Aí, eu vou deitar agora e foi. Caraca. Muito bom. Vou ficar recuperando aqui até o máximo. Aí, depois eu vou. Não adianta a gente ficar recuperando um pouco, correndo. Recuperando um pouco. Não adianta. Eu vou ficar aqui deitado, recuperando. Ouvidi-lo, mas espero que eles não cassem a gente. Aí, beleza. Já recuperei aqui pelo menos a grande maioria. Quase tudo, na verdade. Agora, bora correr. Eu acho que eles não estão tão longe assim, porque acredito que o pessoal estava cansado. Então, eles precisam deitar. Mesmo com aqueles Albertos seguindo eles. O bom é que os Albertos não me viram. Eu dei uma de ninja agora. Excelente. Vamos correr aqui, ó. Bem de boa. Aí. Tá perfeito. Eu achei que ia quebrar a perna nessas pedras aqui, mas não. Estamos tranquilos. Muito bom. Vamos indo aqui, ó. Ali na frente eu tô... Caraca, quase quebrei a perna. Ai, quase quebrei a perna, velho. Nossa. Vamos tranquilo aqui, ó. Correndo, mas tipo... Agora olhando melhor ao redor. Aí, beleza. Tá. Cadê aquele Avaceratops? Tinha um Avaceratops por aqui que eu vi. Ó, tô ouvindo grito aqui, ó. Ih, rapaz. Tem uns Carnotauros aí. Agora tem Carnotauro aqui. Já não chega Dilo. E Alberto. Agora tem Carno. Que é pior ainda, porque Carno é rápido. Estou ficando nervoso. Ih, eu não posso nem gritar pra tentar, tipo, alertar minha manada. Mas vamos indo, vamos indo. Ali, ó. Tô vendo um Avinha. Outro Avinha lá na frente. Aí, eles tão por aqui, ó. Foi muito bom a ideia de eu ter deitado e recuperado. Eu acho que foi uma boa ideia mesmo. Porque assim a gente pôde ficar correndo, ó. Já faz um tempo que a gente tá correndo. O que é muito bom. Assim deu pra chegar perto do nosso grupo. E ó, o Carno ali pegou. Nossa, o Carno pegou a Avinha ali, velho. Na minha frente. Não, já era. Nossa, já era. Vou ameaçar. Ameaça ele. Ele me ameaçou de volta. Caraca, ele derrotou o nosso pequeno amigo. Que a gente não conhece, mas é da família. Tá, vou dar um grito agora. Já que o Carnotauro já conseguiu, né, uma refeição. Vamos ver se alguém me responde. Caraca, onde é que tá o pessoal? Olha os Alberto ali. Ó, ouviu o grito de Ava. Pra cá. Vamos indo. Só tem que cuidar esses Albertos. Que eu já vi um ali. Os outros devem estar ao redor. Aqui, ó. Nossa, tem um ferido. Calma, cara. Tô aqui. Fica de boa. Tô contigo. Por enquanto tá tudo tranquilo. Recebi notícias telepáticas aqui. Que parece que o nosso Alpha, infelizmente, foi devorado. Então é por isso que o pessoal tá meio louco aqui. Tá meio desorientado. Mas, se eu não me engano, é pra cá. E olha só. Tem um Albertinho aqui, ó. Tá daqui, Alberto. Toma. Dei cabeçada nele. Vamos correr. O Alberto tá bravo, velho. Sai, Alberto. Para de me seguir, velho. Sai daqui. Ah, socorro. Ai, não. Olhe, olhe. Olha ele vindo ainda. Olha ele vindo. Olha ele vindo. Não. Dei um olé nele. É nela, na verdade. É o Alberto Femi. Cara, para de me seguir, Alberto. Sai daqui. Sai da minha cola. Sai do meu pé. Estou escutando mais Albertossauros. Consegui driblar aquele Alberto. Claro que se ele quisesse me devorar, ele já teria conseguido. Ficou brincando comigo. Mas eu consegui fugir aqui. Eu acho que é pra frente. Vou dar um grito. Vamos ver. Alguém me responde, por favor. Aí, ó. Estou vindo. Pra cá. Tem quatro Albertossauros aqui na minha frente. Como é que eu vou fazer agora, velho? Ih, rapaz. Está todo mundo aqui, ó. Aí, vamos ficar aqui escondidos. Vamos deitar, recuperar um pouquinho. Os Albertos estão indo pra lá. E bom. Eu não sei onde é que é o nosso objetivo. Eu acho que provavelmente deve ser até por aqui. Só eu não sei direito aonde. Porque, tipo, parece que a manada está completamente aleatória. Aí, o pessoal está indo agora. Os Albertossauros foram embora. Muito bom. Vamos indo reto, então. Ih, o pior é que é bem aonde os Albertossauros foram. Que a gente vai ter que passar. Ih, beleza. E lá tem um Carnotauro, velho. E está vindo pra cá furioso. E está vindo... Ah, não. Então vem. Então vem. Vem peitar, então. Vem peitar. Vem peitar, então. Vem. Vem. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. É tu mesmo, cara. Tu mesmo. Olha. Driblei o Carnotauro Namorovski. O maluco é brabo. Viu como é que é, galera? Não tem que ter medo do perigo aqui, ó. Tem que encarar de frente. Ih, o cara está vindo, velho. O cara está furioso. Ficou brabo. Não, mordeu um ali. Vou dar uma cabeçada nele. Toma essa. Toma. Ai. Não, nossa. Ninguém mandou eu querer brincar mesmo. Vou ficar deitado aqui. Tomei uma mordidinha bem de boa do Carnotauro. Não tem problema. Vou ficar aqui. Ah, espero que eu não faleça desse agramento. Espero que não. E está passando tudo agora. Carnotauro e Alberto. Olha só o Dilophosaurus aqui, velho. Ih, rapaz. Eu já era. Eu já era. Ele passou bem aqui, ó. Os outros até saíram de perto de mim. Saiam daqui. Deixa que eu me sacrifico. Por vocês. Vou até chamar a atenção aqui, ó. Chamar a atenção do Dilophosaurus. Eu já era, galera. Não tem o que fazer. Estou com um sangramento, tela 4. Vou ficar gritando aqui, chamando a atenção dos carnívoros. Para eles virem na minha direção. Enquanto a nossa manada corre. Porque eu acho que é, né. É a única coisa que a gente tem que fazer também. Porque recuperar isso aqui vai ser difícil. Aí, ó. Aí está vindo o Dilophosaurus. Venha, Dilophosaurus. Finalize. Vai. Isso aí. Boa. Bom, galera. Então é isso. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Acabei no final me sacrificando pela nossa manada. Para que um carnívoro a menos, pelo menos, não esteja seguindo eles. E eu já estava todo ferrado também. Valeu a todos. Até mais. E aí, ó. Até mais. E aí, ó. E aí... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto